Bom, Paulo, muito obrigado inicialmente, é um prazer, uma honra participar de mais uma edição desse importante evento do CAAT e me coube falar sobre os resultados dos dois estudos bastante importantes. Claro, o Paradigm, um estudo que, como o nome mesmo diz, muda o paradigma no tratamento da insuficiência cardíaca crônica com fração de ejeção reduzida e nós vamos discutir com detalhes e agora mais recentemente o estudo mecânico.